O Bocista Joel Tillman do Rego fala com Carlos Apriliano e o Campeonato Nacional de Boxes Amador está na regra Rua, Rua e Centeno. O Bocista Joel Tillman do Rego fala com o Matador Boxing Club contra o Bocista Carlos Apriliano, o Benfica Boxing Club e a classe Kilograma Rua e Centeno. O Bocista Joel Tillman do Rego está na regra Rua, Rua e Centeno. O Bocista Carlos Apriliano é good thing to do in turn than a motora month. O Bocista Paul Paulista, o Bocista Carlos Apriliano, o Bocista Tor öl amph blinking a copa acunks than Carlos Apriliano, em si você faz uma submitra ilusora no Atlantis. O Bocista Carlos Apriliano já está na baton em exerc foreigner. No physical,ですね. É tudo isso? Bocsista Carlos Aprileano obrigada simu derrota idanei e joguné joel hatiru ne técnico neve furak o de lança tucu neve macas desde inicio ronde dahulu o mentalidade neve forte joel hatiru ne qualidade jogu joel consegue menang joguné torronde ikus nian joel sente contente tamo belamanan ia joguné joel rasek se esforço an ia jogu turmai contente tebest tamo belamanan ia jogu irané aulala loa miya agarrerese va treinero selle onaba tecniku ami hawa prende barak si treinero hanesan a tecniku neve siranoring va tingnas treinero el matador boxing club abilio orlando agarresi va esforço toma cuci treinero siran neve mac durante nevo treinu ba bocsista siran o regalo barak primero hau agravese a bahagini ekipa minat hau ni treinador mangua me gama a compagni hau hau ni bocsista siran hau ni treinu durante a fulam boha balu hau ni tko ba 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 tecniku katiku a midiak hau angin heu noringa joga turme a ne bocsisit sey competeta kwa jaoga diak li dan i se yasheru a tecni abe hai ha ha tutul tecniku nebe Obrigado por assistir. Tchau, tchau.